Ok, então você é bom com verbos, não é mesmo? Está cansado de trabalhar com play, cook, go, work? Vamos então trabalhar com uns verbos que eu tenho certeza que você não conhece. Eu não vou dizer o que significa, você vai entender. Então, tug your ears. Isso é um imperativo, eu não digo, you, open the door, eu digo, open the door, please. Or, tug your ear. Um outro verbinho que muita gente não entende é o, around, turn around, como um movement. Round and turn around, repeat, turn around. Muito bem, um próximo verbinho muito usado por crianças é, lay down. Lie, mentir. Esse aqui é, lay down. I will lay down a little. Ok, agora então nós vamos trabalhar com, shake hands. Nice to meet you. Shake hands. Handshake. Shake hands. Repeat to get the pronunciation. Open and close your mouth. Open, close your mouth. Open and close your mouth. Agora então, sem legenda. Raise your hands. Raise your hands. Com a movimentação, é muito mais fácil aprender. Você dizendo, então, sleep, é mais fácil do que pensar, sleep, dormir. Sleep. Shrugle your hands. Isso mesmo, struggle. Shrugle your hands. Temos também, struggle your shoulders. Shrugle your shoulders. Shrugle. Muito bem, temos outro verbinho aqui. March. Step your feet and march. Very good. Step your feet. Clap your hands. Clap your hands. Temos outro verbinho aqui. Jump. Não são palavras que aparecem muito em músicas de disco clubs. Jump. Raise your hands. Put your hands. Clap your hands. Ok, por último então. Paint your nose. Go ahead. Paint your nose. Tug your ears. Paint your nose. Shake your hands. Shrugle your shoulders. E muito mais com movimentos, você aprende muito mais rápido. E lembra mais fácil o vocabulário sem tradução. No português. Essa é mais uma dica da Fintia Graziela.